E aí galera, aqui quem fala é o Mano da Kombi e bem-vindo ao episódio 2 da Peninsular Campanha Onde nós estamos jogando com os britânicos No último episódio conseguimos conquistar a cidade de Coimbra e Cáceres E essa região aqui, que é fortificada, tá com uma boa quantidade de tropas E eu tenho que ficar de olho, caso eles decidam nos atacar aqui Tem um objetivo aqui Preciso construir um colégio Church School A gente vai ter que trocar para um colégio aqui Construindo essa aqui Eu consigo cumprir o outro objetivo opcional Aqui tem o Duke de Wellington Essa região aqui, talvez eu devolva para os portugueses Que aí eles meio que fazendo uma defesa Caso eu guia algum exército aqui no norte Consegue defender aqui Aí eu marcho junto com o Duke de Wellington para cá Logo depois de derrotar os franceses Mas dependendo, eu vou focar mais no recrutamento inicial Focando nesse recrutamento aí, eu posso partir para cima Aqui também já com o terceiro exército Com o Lorry Cole E vamos avançando aqui para o leste Eu posso conquistar granada Eu vou, as regiões que eu vou conquistar somente Deixa eu passar o turno aqui As regiões que eu vou conquistar é somente as que tiver recrutamento militar As que não tiver eu vou devolver para os aliados Nós chegamos aqui É bom que aumenta mais a nossa renda Tá, vamos marchar com o Duke de Wellington para cá logo Também de dar um auto-resolve e perder muita tropa Deixa eu ver 211, é Ah, aqui eu sou obrigado a ocupar Tá bom É, até que eu não perdi tanta tropa, né Mas o Skimmer X aqui Eu acho que eu vou avançar para o norte ainda Para conquistar aquela região de Santiago Então aqui eu vou mudar o É na parte de Coimbra que eu tenho que fazer o colégio? É, na verdade eu acho que pode ser em qualquer lugar Deixa eu fazer aqui, dois turnos Vou juntar mais tropas aqui Esse exército saiu Acho que não posso consertar, né Comprar recrutamento aqui Mais um turno, tá Mandar um espião para cá, para a granada Aqui está de boa Tá, em Córdoba eu vou ter um exército até Seria interessante conquistar aqui primeiro e depois granada Magistrado Magistrado Se as sejam enfim as aqui Elas não dão para recrutar tropas Esse espião Deixa eu ver o que eu faço com ele Vamos mandar para cá Dar uma olhada para a parte aqui de Salamanca Ganhamos mais um objetivo Se infiltrar na cidade de Salamanca Tá bom Vamos se infiltrar lá Eu vou marchar com um exército de Três turnos, né Já vamos marchando Aqui provavelmente eu vou Deixar na mão dos portugueses Se der para libertar Entregar para eles Eu prefiro entregar para eles Porque como o nosso foco é a conquista Perfeito, o exército se separou Como o nosso foco é a conquista Então eu não posso ficar muito tempo nas regiões Ok General disponível Alexander Campbell Ah, tá bom Tá Podia atacar esse exército Podia atacar aqui, né Olha o seguinte Aqui Eu acho que eu vou Caso os franceses não precisam atacar aqui Não tem problema Eu vou atacar logo aqui Eu só estou com um canhão Então vai ser uma batalha mais difícil Mas Se eu conquistar essa região Vai ser muito boa Meu canhãozinho vai demorar bastante Até destruir as muralhas Mas É possível Tenho mais uma cavalaria Vamos avançar mais aqui Pegar a cavalaria Pode ir, vim Se esse exército conquistar aqui Não tem problema Pra mim é importante Conquistar badágios Tá, vamos se filtrar com esse Agente Pra ganhar Pra cumprir a quest Secundária Desbloquear mais um agente Um guerrilheiro Cadê ele Descommodar de bem pra cá Vamos mandar outro espião pra cá Vamos se filtrar aqui Dar uma olhada Descemos contatos com a resistência Em salamanca Víctor Perrin A maior parte é a cavalaria Eu tô com um exército Eu tô com um exército bem É um exército que já dá pra Avançar já por enquanto Vamos avançando então Vamos conquistar essa cidade Enquanto isso vamos recrutar Deixa eu montar minha infantaria O que eu preciso mais é Cavalaria Pegar uma cavalaria 42 Tá Contar a questão de skimers Só tem um Tem dois Pegar mais um Aqui somente no próximo turno Eu vou conseguir atacar E vamos conquistar aqui A cidade de Badajos Deixa eu dar um save Caso Dê algum bug Ou quest Então Esse forte aqui Eu tenho que destruir as muralhas Pra poder invadir Ao contrário do Empire Total War A minha infantaria Não consegue subir nas muralhas Usando as cordinhas Então O nosso único Único meio É destruir as muralhas Deixa eu ver Aqui tem uma florestinha Se eu atacar por aqui Aqui tem uma Uma boa visibilidade Destrutivo Tá Vou postando a minha Atilharia Aqui Deixar a minha Infantaria Meio afastada Já que essas muralhas Também tem canhões Deixar o general Pra cá Cabalaria Pra onde vai ficar Aqui Aqui tem esse matinho Tá Vamos Avançar mais um pouco Lembra que não tem Nenhuma colina Nenhuma colina Nenhum lugar mais elevado Pra posicionar Minha atilharia Deixar ela bem aqui E provavelmente Isso aqui vai demorar Um tempinho Até destruir essas muralhas Mas aí eu faço Um corte No Só atirando Não Não Esse aqui vai demorar Mas aí eu faço Um corte Então a muralha Tá quase sendo Destruída Vou mandar Minha infantaria Avançar Cadê minha Cavalaria Tá aqui Cavalaria Vou deixar Bem pertinho Aqui Da Artilharia Meu general Também vai Avançando Uns pouquinho Então Vamos deixar Ele tão exposto Para Os canhões Das muralhas Acho Tanto é de corpos Já que é do inimigo A muralha Já tá bem Destruída Esses canhões Demoram bastante Para destruir Por causa Que são só dois E são Os canhões Mais leves Que tem No exército Britânico Mas tá Fazendo bem O serviço Aqui A infanteria Tá avançando Vamos deixar Por enquanto A cavalaria Aqui Já vamos avançando Aqui Quando abrir A ruptura É Quando fizer Uma ruptura Aqui Nas muralhas Aí minha Infanteria Vai avançando Um pouquinho Tá quase destruindo Foi Vai Vai tirar Aqui Não se alcança Aqui Eu tenho que avançar Mais Enquanto isso Minha cavalaria Também vai avançando Já tem Uma Já tem Um Regimento Aqui Protegendo A brecha Aí ele é Tudo milícia O bom é que Se eu entrar Por aqui Eu consigo Ocupar Esse prédio Aí eu fico Protegido Da cavalaria Deles Olha 148 Coisa Pra caramba Los Diablos Polacos Ah é uma Cavalaria Espanhola Também Só que tá Do lado Dos franceses Interessante Mas minha Cavalaria É bem Numerosa Também Tá vamos Posicionar Mais pra cá Tá mais Tô mais Perto Pra destruir O outro lado Da muralha Mas provavelmente Eu vou conseguir Invade o Forte Antes mesmo Da minha Atilharia Destruir Esse muro O general Vai avançando Também A legião Alemã Do rei Campo maior Tá Deixa eu lançar Aqui Vamos atirar Aqui Vamos Vamos Cercar Os Os inimigos Por aqui Tem que ter cuidado Pra minha Atilharia Não ficar Atirando Na minha Infantaria De bobeira Então Friendfire Já Tão avançando É bom Que vai Fornilando Aqui Faz meio Que um Killbox Deixar Minha Cavalaria Perto Pra perseguir Esses Caras Já Tá perto Na verdade Já Tão levando Chumbo Foi feito Tão levando 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 Os daqui vão voltar, provavelmente, né? Vão voltar mais... Vão voltar mais... Mantenha a posição... Montar uma muralha, 9% Pra ver como demora pra destruir Vai ter uma galera aqui em cima Os granadeiros Esse aqui é só um... Mais foda pra enfrentar Já era Daqui a pouco dá pra atravessar a brecha Vamos avançar Atirar aqui Vamos deixar só esse regimento atirar Pra não dar risco de frentefire Na verdade eu vou... Acurtar a brecha A brecha Vamos avançar mais um pouquinho Porque eu não quero ter muitas baixas nessa batalha Deixa eu recorrer um pouquinho Deixa eu recorrer um pouquinho Vamos atrás Vá... Vá... Vamos lá! Vamos lá! Então, vamos lá. O fumarceiro aqui é grande. As muralhas, como está, 21% sem chance. Comece mais a invadir por aqui mesmo. A gente tem um regimento aqui também, né? Tem quantos aqui? 256 nós. Granadeiros. É, uma fantasia pesada essa aqui. Onde? Ela está avançando. Vamos lá. É, uma fantasia pesada. É, já que eles estão querendo avançar, deixa eles avançar então. Essa formação aqui que seria a formação coluna, os soldados de trás não conseguem atirar. Só acho que as três primeiras fileiras que conseguem. Por isso, quanto mais você alongar a linha, mais soldados conseguem atirar com os mosquete. Realmente a tática dos britânicos era essa, quando enfrentavam a infantaria. Eles esticavam bastante a linha, deixavam no máximo três ou quatro fileiras para aumentar o poder de fogo. O efetivo, né? O efetivo, né? Do poder de fogo. Deixar o inimigo se apressionar bem pertinho para poder atirar. Porque aí a chance de acertar o alvo era bem maior. Deixar o alvo era bem maior. Cadê? Cadê? Pegar essa linha freire? Acho que eu vou mandar eles avançarem. 216? 220, né? Tá. Eles também vão avançar. Deixar aqui em posição. Peraí, peraí. Estão avançando de novo. Estão avançando de novo. Os caras formaram o quadrado aqui. Não sabia nem mais o que fazer. Até bem que eu retirei o tempo da batalha. Porque provavelmente essa batalha está durando mais de uma hora, né? No tempo do jogo. Tá. Vamos avançar. Rápido. Vamos invadir aquele prédio. Cavalaria vai ficar na posição. General também. Vamos acelerar antes que a infantaria volte. Vamos avançar. Enquanto isso, ele também vai avançando aqui. Vamos tentar flanquear aqui o inimigo, dar uma cercada. Bom, ainda essas brechinhas aqui, como afunila as tropas, elas ficam bem expostas ao tiroteio. Tire, pode tirar. Vamos, atira. Pera aí, não atira, para, para, para. Não vai dar uma frente fire ali. Vamos, atira, caralho. Ae. 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 Pegando o general dele pra gente não ficar em batalha. Pegando o general dele pra gente não ficar em batalha. Aí é agora sim. A supressão do fogo acaba com a moral das tropas. Olha o pedido de 84. Tá ótimo. Eu vou ocupar porque como tem umas muralhas é bom ocupar aqui. Então o som do jogo deu uma bugada. Aí tive que reiniciar. Ainda bem que eu já tinha salvado aqui nessa parte. Tá. A Dajus está conquistada. Eu matei sobre meu domínio por causa das muralhas. É um bom lugar pra defesa. E deixa eu ver se ele vai atacar no próximo turno. Córdoba. E o Duke de Wellington vai atacar Santiago. Realmente Santiago eu vou deixar sobre... Apesar que se eu conquistar Santiago eu podia ir por aqui também. Por Astúrias. Dá uma contornada aqui. Então no próximo turno eu vou dar uma olhada. Antes esse exército vai atacar aqui, mas tudo bem. Eu vou dar uma olhada aqui. E aí eu vou dar uma olhada aqui. Tá. Vamos escolher uma espada ou uma pistola. Olha a... Ele é bom na pistola. Vou escolher a espada. Vamos ver. Ganhei. Ou não? Já é. Tá. Eu vou tentar dificultar ao máximo. Esse exército vai conquistar ali. O meu agente conseguiu vencer o duelo. Tá ótimo. Tá bom. Muito bom. Tá. Vamos dar uma olhada pra cá. Pra... A parte de Madrid. O meu guerrilheiro vem pra cá. Vamos dar uma olhada pra leste de Salamanca. Ah, por enquanto aqui tá de boa, né? Provocador. Agora eu posso fazer uma pesquisa. Vou fazer isso aqui. Vou pegar isso aqui, na verdade. Quando eu libertar uma cidade e devolver para os espanhóis, eu ganho uma unidade de guerrilha. É tipo um mini-exercitozinho, essas unidades de guerrilha. Ahn... Aumenta mais a... Tá. Vou ficar primeiro na questão da... Da grana. Então, vamos atacar aqui Santiago, vamos dar uma olhada. Tá bom. Eles tem muralhas? Não. Barracas... Para recrutamento. Tá bom. Vamos atacar aqui. Continuar o cerco. Integrar o exército. Integrar o exército. Vamos atacar aqui. Dá um auto-resolve. É, vamos ocupar, vai. É que eu posso recrutar? Posso. Perfeito. Vou botar essa aqui, a legião do rei. Legião do rei. Dá mais um skirmish. Mandar essa infantaria para cá também. Ah, legal, ele dá uma aumentada na ordem pública. Os resturnos, vixi. Vamos fazer essa aqui. Esses britânicos, talvez eu vou... Agora vamos ocupar aqui. Tá bom que eu já destruí esse exército do... De quem mesmo? Depois eu vejo. Infantaria de linha. Aí vamos andar para cá. E aí vamos andar para cá. E aí vamos andar para cá. Aliado espanhol, que é o padre. E vamos atacar aqui também, que é onde tem mais tropas, né? Atacando aqui, aí já fica mais fácil para conquistar a granada. Tá, eu vou fazer duas batalhas. Eu tenho mais... Eu tenho mais algum agente por aqui. Esse... Esse... Tem mais um... Cadê? Ah, ele está aqui infiltrado. Então vamos... Então vamos... Estrepar primeiro esse exército. Para ser mais complicadinho. O ruim de jogar aqui com os franceses nessa região é que... A ordem pública para eles deve ficar bem negativa. Então vamos lutar contra o Marechal Soult. Cavalaria... É, deixar por aqui. Cavalaria vai ficar perto aqui da... Atilharia. General... Fica para cá. Tá bom. Vou adicionar minha atilharia por enquanto aqui. O ruim é que eu não tenho unidade de skirmish, ou seja... Não consigo... Dar um reconhecimento maior na região. Cavalaria. Seria legal nós ir pela estradinha aqui, né? É, por enquanto vamos ficar aqui. Se não, vamos seguindo pela estradinha. Vamos seguindo aqui. Vamos... Vamos ir pela cidade. Aí podemos contornar aqui. Pegar eles pelo flanco. Tá. Dá para ver uma fumacinha, né? Uma fumacinha invisível. Isso é meio que um indício que o inimigo deve estar por aqui, ó. Deixa a Cavalaria um pouco mais aqui na frente. Deixar o General mais aqui. Tá, vamos avançando por aqui. Minha atilharia também vai... Vamos avançar com ela junto. Vale inspirar. Tá. Bom desse canhão é que ele tem um tiro de morteiro, né? Então, dá para se aproximar mais do inimigo. Eu tenho que ficar de olho na cavalaria deles. Acho que eu vou avançar aqui pela cidade. Posso posicionar uma tropa aqui dentro. Com certeza eles estão aqui. A cavalaria vai... Vamos... Estão bem aqui, ó. Estão bem pertinho da cavalaria, né? Ah, aqui a cavalaria. Estão bem aqui mesmo. Se eu conseguir posicionar a minha atilharia bem aqui... Deixar o meu General aqui, ó. Posicionar a minha atilharia aqui, ó. Ela vai dar um bom dano. Não posso deixar ela também muito exposta. 202, tá? Deixa eu ver... Quem é que não consegue fazer o quadrado? Essa aqui, né? Em Almeida. É somente eles. Tá. Ocupem essa região. Rápido. Tem bastante cavalaria aqui. Tem bastante cavalaria aqui. Avança pra cá. Avança pra cá. E avança pra cá. Atilharia. Avança pra cá. Vou avançar também. Tem que ficar de olho nas estacas aqui. Normalmente o inimigo coloca umas armadilhas quando ele tá na defensiva. A cavalaria. Por isso é bom ficar na cidade. Pra evitar os charges da... Minha atilharia vai ficar aqui mesmo. Avança pra cá. Cadê os cães? Cadê os cães? Olha o Soul tá aqui. Soul? Soul? Vai com fala. Tô usando ai. Vamos colocar... Ainda não tem alcance? Caralho. Droga. Tem que avançar mais. Droga. Tem que avançar mais. Tc. Tem que avançar mais que avançar mais que avançar mais que avançar mais que vai Estão fazendo contornar aqui. Nossa, nossa, não sai, sai. Vacilei, 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 sai. Vaza, vaza, vaza. Nossa, vacilei, deixa o meu general exposto. Vamo, vamo. Vai matar o meu general, fodeu. Ai, que merda. Vacilei. Puta, mano, esqueci tudo do meu general. Que bosta. Isso vai ser um péssimo... Péssimo pra moral das tropas, né? Mas, droga. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, tira. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora eu fiquei chateado com o meu general. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. De acordo. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Cavalari vai voltar, né? Vai. Sabia? Vai, vai, vai. Vamos ao quadrado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, para o general dele também. Opa, tem umas atacas aqui, tem que ficar de olho. Vamos para cá. Vamos lá. 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 Aí agora sim. A cavalaria tá pronta? Tá. Bora dar o charge. Bora finalizar. Agora é a vingança. Vamos acabar com o marechal deles também. Vai dar pra ele atirar, senão vai dar frente-fine. Cuidado com as tacas. Eita, base. A batalha praticamente ganha, né? Só não quero perder minha cavalaria aqui de bobeira nessas tacas. Vou pegar esses caras aqui, que tá meio bugado. Faz o seguinte. Vamos dar a volta. Fim de batalha. Demos 97, né? Mas o pior dessa batalha foi o nosso general que perdemos. Tá, eu vou... Aqui eu não ganho nada, né? Então vamos liberar para... Deixar libertado para os espanhóis. E ganho um exército guerrilheiro aqui. Legal, mesmo sem a pesquisa... Ah, ganho uma unidade adicionais. Legal, tá bom. Eles podem ingressar no exército britânico? Volta pra cá. Tá bom. Então, galera. Eu vou atacar a cidade de Córdoba. E nos vemos no próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.